Alexandre XRE300, agora de VESI 650 ABS Tourer, a Tourer que é completíssima para viajar Com bauletos laterais, bauleto traseiro, protetor aqui do punho, faróis auxiliares, bolha fumê com proteção aqui e acabamento em borracha Estão aparecendo mais silicone, tem também slider, tudo na versão Tourer, eu não sei se a pronúncia é Tourer ou é Tourer, vou digitar lá no Google Tradutor para ver Tem que ter muito cuidado quando for sair com essa moto, tanto sair quanto parar, porque ela é muito pesada Se eu sair muito devagar e eu der uma cambaleada O risco é grande de cair Enquanto eu estou me acostumando com a moto, eu saio um pouquinho mais forte, saio já, para não perder o equilíbrio Aqui no Shop Camará funcionava a antiga fábrica de linho, tecidos em linho Brás Pérola O bairro é Vila da Fábrica em Camaragibe, é muito antigo isso aqui Aí está previsto aqui um grande empreendimento, entre eles que já está pronto aqui é o shopping Mas também vai ter um condomínio Mas também vai ter um condomínio Calma aí companheiro Eu estou na rotatória Vai confiar, né? Olha aí o Shopping Camará Muito bonito, velho O Shopping, não só bonito, né? É muito bom Os banheiros lá, bem cheirosos, muito bem cuidadoso, ar condicionado no banheiro Toalete, né? A gente fala banheiro, mas é o toalete Se entrar no toalete não dá nem vontade de sair Pelo conforto Aqui fica próximo ao centro de Camaragibe Ainda estou me acostumando com a faixa de torque da moto Pelo conforto Em mim, você conte queira Ór, você funciona muito legal Pelo conforto Salve para o Marcelo Faria Do canal Marcelo Faria MF1000 M Sousa 081 E seu tratorzão azul Ele está viajando Serra do Rio do Rastro Entre outros lugares Maravilhosos Salve para o Laranja Mecânica Salve para a Sousa Raider Salve para o Queiroz ES Salve para o Coruja Z Sua Twister Verde Candy Salve para o Jamerson Motovlog Salve para o Magnata da Hornet Tiago Magnata E aí Magnata Como é que estão aí as vendas do As cartelas aí da Hornet Já vendeu tudo O que é que está aí? O que é que está aí? O que é que está aí? Essa moto empurra bem você para a frente E deve cobrar por isso Na bomba de combustível É meu amigo E ele fica parado Esse Fala da mãe Já que vai ali é errado Ele não pode entrar ali não Ele tem que ir lá na frente Fazer o retorno E entrar na mão dele Aí ele entra errado E para no meio da pista Aqui no Nordeste A gente diz que é um Fala da gaita Para não dizer outras coisas A moto é muito suave Muito macia A combinação do mapeamento da injeção Também com o peso da moto Ela não dá aquele tranco Aquele empurrão abrupto É bem progressivo Progressivo Mais forte Dependendo da Do acelerador aqui Solzinho está de rachar Vou mostrar aqui a posição Das pernas Não sei se dá para ver É um meio termo Entre esportivo E trail Eu sinto bem confortável Olha o corredor Não sei se dá para ver 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 10 minutinhos A moto agora está emplacada Vou sair devagarinho aqui Para não acabar com o resto da gasolina E vamos lá 19 km com litro 25.5 km com litro Fica variando dependendo da tocada 35 km com litro Mas foi reduzida 14.5 km com litro E fica assim, variando Assim no trânsito Na estrada faz uma média de 22 22, 23 Até mais Aceleradinha Aceleradinha chega e faz um redemoinho no tanque Até mais Valeu galera